É rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer a instalação aí do Blacklight, né? Vamos ver como que vai ficar. Ele veio queimado quando eu comprei. E aí meu tio teve que abrir e colocar outros LEDs, né? Fazer, refazer os LEDs, porque torrou tudo. A gente vai ligar aí, mano. Vamos ver como vai ficar. Acompanha. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo, é um pesado. E dessa vez a gente trazendo mais uma modificação aqui no polo, né, velho? A gente vai fazer a instalação, cara, desse Blacklight, né, mano? Da Fórmula 1. Esse daqui ele veio lá da China pra mim, comprei na Shopee, né? Ele vai ficar bem embaixo do para-choque ali. A hora que você pisa no freio e dá umas cortadas, ele começa a piscar. É usado bastante nos carros da Fórmula 1, os carros de corrida, né, mano? Os caras que fazem modificação sempre colocam isso aqui pra deixar mais no estilo e pra dar uma cara nova no carro, né, mano? Uma cara mais esportiva. Veio com todos esses parafusos aqui pra fazer a adaptação, né, mano? Esse ferrinho aqui também pra engatar ele, pra fixar no para-choque, né? Vamos fazer essa instalação, espero que vocês curtam. Então, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho. Rapaziada, se inscreva no canal, mano. Tamo rumo a 18 mil inscritos, a gente tá quase batendo, a gente vai bater se Deus quiser. Ajudem o canal a crescer, mano. Só projetos que não param. Eu falei pra vocês que o canal era que embalasse, a gente ia trazer o upgrade. Então, tamo trazendo. Então, mano, fortalece demais. Deixa muito like, compartilha pra 20 amigos seus e vem curtir esse vídeo, rapaziada. Ajudem demais, mano. E, rapaziada, o Blacklight aqui, ele veio com defeito, né, mano? Ele queimou, ele torrou todos os fios. Aí, meu tio, que ele é mecânico, que mexe no meu carro, a gente voltou aqui e ele fez uma plaquinha de LED nova. Aqueles LEDs lá, torrou tudo, rapaziada. E ele fez uma plaquinha de LED nova, com um sequencial diferenciado, né? E a gente vai fazer a instalação. Vamos acompanhando. Já peço pra vocês deixando o like. A gente acha que vai por aqui, ó, mais ou menos. Nessa parte aqui. Vai ficar muito louco. Vamos ver aí. Só projeto que fala. O fio a gente vai ter que descer por aqui, ó. Vamos ver aí como que vai ficar. O fio a gente vai ter que descer por aqui, ó. Vamos ver aí. O fio a gente vai ter que descer por aqui, ó. O fio a gente vai ter que descer por aqui, ó. Rapaziada, finalizamos aqui o projeto aí do Black Light. Ficou muito top, curti muito o resultado. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aconteceu um imprevisto. Quando chegou, rapaziada, o Black Light, ele chegou queimado, mano. Eu não sei se eu liguei algum fio errado e ele queimou, queimou os LEDs. Só que meu tio, mano, meu tio, ele mexe com todas as partes mecânica, elétrica. Ele foi e fez um jogo de LED pra mim muito louco, diferenciado. Então, fique no vídeo e olhe o resultado. Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Tamo rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo. Deixa muito like, compartilha os vídeos. E é isso aí, mano. Vou mostrar pra vocês o resultado. Rapaziada, como que ficou o Black Light aqui, ó. Ficou bem no meio, no centro. Como vocês podem ver aí, ó. Ficou bem no centrão do carro. Curti demais. Eu coloquei ele aqui na garagem pra colocar a câmera aqui em cima do Voyage. Pra filmar a hora que eu pisar no freio. Porque eu coloquei a opção de a hora que você pisar no freio, ele começa a piscar. E ficou muito louco o resultado. Vou mostrar pra vocês. Mano, agora tá chamando atenção, hein. Agora tá parecendo um carro de corrida mesmo. Vou mostrar pra vocês. Então, fiquem no vídeo e olhe o resultado, rapaziada. Vou pisar no freio lá, tá diferenciado. Esse Black Light aqui não é o pisco original dele. Esse Black Light aqui é o único, rapaziada. Ele tá com um jogo de LED diferenciado. Então, fica ligado, mano. Vou pisar no freio, ele fez aí pelo resultado. Então, rapazes, espero que vocês tenham curtido. Você viu como ficou o jogo de LED? Esse LED foi alterado. Meu tio comprou os LED e fixou, né. E ficou um resultado muito louco. Ficou bem no centro. O que vocês acharam? O projeto não para. Agora tá chegando a suspensão à rosca, rapaziada. A gente vai rebaixar o polo. Pela primeira vez a gente vai rebaixar o polo. Então, vai vir um projeto brabo na área. Então, fortalece, rapaziada. Que a suspensão tá vindo. Próximo projeto. O escape também a gente vai alterar. Mano, tá vindo muito projeto top. Então, fortalece o vídeo. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui. Tchau.